Oi, gente! Eu vou começar agora pra vocês um vídeo de diário de reforma. Eu quero reformar dois cômodos da casa e algumas coisinhas que a gente quer fazer umas mudanças. E minha mãe tá aqui, ó. Mãe, a gente tá escolhendo o papel pra decorar a cozinha. E o Vida também, ó. A gente quer redecorar algumas coisas, mudar. Não vai ser reforma, vai ser redecorando, na verdade, né amor? Oi? Mas a gente tá super animado e feliz. Vai ser redecorando, né? Na verdade, né? Uma reforma. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui no Leroy escolhendo já algumas coisas. Gente, acabei de escolher a tinta de... de... pra pintar. Eu peguei essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Repose Grey 70, da... dessa marca aqui, ó. E no nosso primeiro dia aí da reforma, o Vida tirou todas as achadurinhas que tinham, sabe? Quando tava descascando, ele foi fazendo isso. Depois ele usou esse tapa-trinca, porque foi o melhor que a gente achou, assim, não racha de jeito nenhum. Você pode usar também massa corrida, né? E aí é bem fácil de aplicar esse... essa marca aí. Ele também fez esse procedimento no meu closet, né? E depois lixou tudo aonde ele passou, tá, gente? Tem que lixar pra ficar bem certinho. Olha, gente, como está o quarto. Carpete, sujo. Acho que a gente vai arrancar esse carpete aqui. Não sei o que a gente vai fazer ainda. Qual é essa? Aí aqui, ó. Tá tudo cobertinho. Mas tá assim, ó. Essa é a cor atual, tá? É um amarelo, um marfim. É, sei lá, que é isso, né? No teto passamos um calco pra ficar bem branquinho, limpinho, bonitinho. E deu um resultado muito legal. E aí o Vida passou essa tinta cinza, que eu amo pintar de cinza. Os lugares do meu apartamento também era. Então eu gosto bastante. E eu acho que é uma cor que tá bem em tendência, assim, e fica muito bonito. E ao mesmo tempo fica clean. Eu gostei bastante. E apesar dessa marca não ser tão conhecida como a Souvenir, a Coral, a Sherry Williams é muito boa, gente. De verdade. Eu não sei como que fala direito, mas a gente sempre usa em casa e a gente gosta bastante. Aí eu tava mostrando como que tava um pouquinho antes, né? A bagunça pra vocês. Já tinha dado uma mão também no closet. E ele é bem pequenininho, só pra colocar o guarda-roupa mesmo. O banheiro a gente pintou o teto também com cal. E pintamos a banheira, tá? Essa banheira não tá mais assim, porque era uma coisa que me incomodava bastante também. Bora achar um lugar pra colocar vocês, gente. Gente, eu amo aventuras. Vê se escarro que ela tremei. E me deixaram com os rodapés e os cantinhos de cima, gente. Então eu fiz essa parte aí de acabamento, né? Deu tudo certo. Ficou muito bom o final. Oi, minhas princesas. Hoje é outro dia. Nós estamos atrás de alguns detalhes pro quarto. Eu vim ver criado mudo. Vim ver algum carpete pra colocar no chão. Porque eu não quero colocar... Eu não quero colocar laminado. Então eu tô fazendo assim, mais por cima, pra ficar mais com a nossa carinha. Pra ficar mais jeitosinho pra gente. Né, vida? E é, pessoal. Eu acho que assim, vale a pena a gente investir em decoração. Porque a decoração nós vamos levar pra nossa casa. Vamos levar pro nosso quarto, então... Aí eu comprei algumas coisinhas de madeirinha, assim, ó. Olha que bonitinho esse casalzinho. O vida me deu. Esse eu dei. Esse eu escolhi. Essa. É. Aí, é isso, gente. Eu vou colocar tudo bonitinho e vocês vão acompanhando. Gente, chegamos em casa. Eu esqueci de filmar pra vocês, mas nós compramos os criados. Ó. Compramos esses dois. Eu comprei umas pecinhas lá que eu mostrei pra vocês, naquela loja. E comprei, gente. Olha que coisa mais fofa. Eu amo coração. E amo laço. E olha isso. São os dois juntos. Ele é meio vermelho, mas aqui ele é meio cereja, assim, sabe? Muito lindo. E a gente mudou os planos. Nós vamos colocar piso no quarto. Antes a gente não ia colocar. Lembra que eu falei pra vocês? Ah, a gente não quer fazer uma reforma muito grande. Eu não sei se a gente vai tirar esse carpete. Mas tava muito ruim o carpete. Tava muito sujo. A gente não conseguia ficar com o pé no chão. Eu tentei lavar, só que não deu certo. E aí a gente tirou. A gente tinha tanta terra embaixo do carpete. Porque, tipo, tá há anos lá, né? A casa é meio antiga. Então precisava mesmo dessa reforminha. E aí a gente tinha decidido colocar um plástico emborrachado. Só que era 30 reais o metro. Eu achei, tipo... Se fosse uma coisa que ia ficar bonita, seria legal. Mas não ia ficar bonito, sabe? Ia ficar meio... Tipo, o que esse emborrachado tá fazendo aqui? Era aqueles... Sabe aquelas... Ai, meu Deus, como que chama? É... Passadeira de cozinha? Era tipo isso. Então eu não gostei muito. Aí eu falei, vida... O vida já tinha falado pra mim colocar piso. Aí eu falei, não, a gente vai gastar muito. Eu não quero gastar. E não sei o quê. Mas, gente, a gente gastou 278 reais com tudo. Com a argamassa, com o rejunte. E o piso? Anny, por que você decidiu colocar piso? Gente, saiu muito mais em conta do que a gente imaginou. E o meu pai e o vida que vão colocar. Então sai mais barato ainda. Porque se a gente fosse comprar laminado, que eu também cogitei a ideia, sairia 30 reais mais 17 reais pra instalar. Eu paguei 13,90 no metro desse piso. E aí eles que vão colocar. Então, gente, 280 reais. Então decidimos colocar piso no chão todo. Todinho, gente. Ai, eu tô muito feliz. Vai ficar muito fofo. E é aconchegante. Eu tô fazendo isso pra eu me sentir aconchegante no meu cantinho. E gravar pra vocês, claro. Que eu acho que um cenário bonitinho, tudo bonitinho, fica mais gostoso, né? Vocês também gostam, gostam? Bye! E o meu pai que colocou os nossos pisos. O vida ficou de ajudante. E ele foi fazendo tudo bonitinho. Ele aprendeu com o meu avô. E aí eu vou mostrar pra vocês. Primeiro tem que tá no contrapiso. Você molha o contrapiso com um pouquinho de água. Na brocha. Eu acho que é brocha que fala. E aí você pega e depois aplica a massa. Esse foi um cimento cola que a gente comprou e ele preparou. É muito fácil. Vem falando atrás como que prepara. Eu tô mostrando essa parte, gente, porque eu acho bem legal. Porque eu não tinha ideia de como colocava, como que fazia. Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer se tiver vontade de aprender. Eu acho que dá pra fazer sim. E aqueles... Aí, ó. Depois você vem com essa espátula e faz isso. Porque o meu pai falou que o piso adere melhor, tá? Na massa. Então ele fica mais... Como que eu posso falar? Fica mais colocado, entendeu? Tipo, fica mais firme no chão. Foi isso que eu entendi. Gente, eu não sou pedreiro. Eu não entendi nada. Eu só tô falando aqui a maneira que eu entendi. E acho que é legal compartilhar um pouquinho com vocês. Depois você vem assentando o piso. Você coloca assim, encaixadinho bonitinho. E tem tipo um gabaritinho que você usa. E que são separadores que vai ficar no meio dos pisos, né? Fica muito bonitinho. Olha, gente. Que lindo! Vai dando outra cara já no quarto. E aí é só repetir o procedimento. Molha o contrapiso e passa essa argamassa, né? E aí você vem e faz assim de novo com a espátula e põe o piso. Vai sempre fazendo isso e coloca sempre o separador que é pra ter o espaço quando for passar o rejunte. Ah, tô sabendo, hein? Aprendi direitinho. Fazer as fissuras. Pera aí. Aí ele adere melhor no piso. Entendeu? Ele adere melhor quando faz isso? Isso, segura mais. Entendi. Por que tem que ser preciso? E aí, no outro dia prontinho, todo instaladinho, nós vamos tirar agora os gabaritinhos que eu falei, os separadores. E tirar o pó também, porque não pode ter nenhum pó quando nós formos aplicar o rejunte, tá, gente? Então, agora nós vamos aplicar, é só misturar com água, também vem explicando tudo certinho. Eu usei o preto grafite mais forte que tem, tá? Porque eu gosto do rejunte escuro. E aí depois você vem passando o rodinho e espalhando. É assim mesmo que faz. E depois você limpa com uma flanelinha e dá tudo certo. Gente, finalizamos o chão. Falta o rodapé. Só que a gente tem que comprar uma máquina pra cortar os pisos direitinho. Então vai fazer só outra vez. Então daqui a uns dias, gente. Aí aqui, ó, eu vou pôr o papel de parede agora. Ó, o vidro tá ali. Tá tudo pintadinho já. Só falta colocar aqui agora o papel de parede que está ali. Gente, eu amo papel de parede, vocês já sabem disso, né? E aqui no nosso quarto não podia faltar. Porque eu acho que dá outro toque no ambiente. É uma coisinha diferente. Então, eu entrei em contato com a Kikola. Mas, gente, a qualidade deles é muito, muito boa. Olha isso, olha que lindo esse papel de parede. Super lindo. Eu amei. A qualidade dele é muito boa. Gente, é grosso, assim, sabe? A qualidade. Você vê que é um negócio legal. E eu vi lá, hoje, pelo menos, tava em oferta o site. Mais de 20% de desconto. Então, corre lá pra ver se ainda tá. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então eu vou aplicar nessa parede. Eu vou aplicar sozinha, porque é muito fácil de aplicar. Muito simples. E aí eu vou passar um polinho pra tirar a pó, essas coisas assim. E depois vou aplicando. Tá bom? Vamos lá, ver como que faz. As you ever felt. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Música Gente, ele fica ali, vem e olha os dois aqui, olha Sobe, desce, sobe, desce Música Música Ai, caiu tudo, ai, ai Música 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 Princesas, eu tava ali, ó, editando o vídeo, ó, tá até o computador ali no chão Tava editando o vídeo e vi que não finalizei, que não tem ele prontinho do jeito que tá Então eu vou filmar pra vocês agora como que ficou o meu quarto Música 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 Depois eu gravo pra vocês mostrando o closet e o meu banheiro, é que ainda não ficou pronto do jeito que eu quero, tudo bonitinho A gente já pintou, a gente já pintou o closet e arrumou algumas coisas do banheiro, mas ainda não tá do jeito que eu quero pra mostrar pra vocês E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa redecoração, barra, reforma, né, eu acho que ficou bem gostoso, ficou bem aconchegante Eu e o Thiago, a gente tá super feliz do jeitinho que ficou, nós decidimos reformar pra ficar aconchegante pra gente E é isso, meninas, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, clique no gostei E até o próximo, tchau Música Música